Não creio, porque a crise que nós estamos vivendo é uma crise sistêmica. E no caso específico do Brasil, a razão de ser dessa crise reside menos em questões externas, a não ser, por exemplo, a redução da compra de commodities, que era a grande fonte de recursos do governo passado, do que de questões externas. E eu falo especificamente da dívida pública. O grande tema aqui, então, deveria ser a dívida pública e não o problema do gasto primário. Aí a gente discutiria a crise de uma maneira mais objetiva. Olha, a gente deve esperar os pronunciamentos do próprio Trump e as orientações da política dele para a América Latina. Se forem protecionistas, eventualmente pode haver estratégias do governo norte-americano de atrair investimentos em indústrias, investimentos físicos para dentro do país. Isso, eventualmente, pode ter alguma implicação para empresas norte-americanas situadas, não só aqui na Zona Franca, mas em qualquer canto do mundo. Então, é muito difícil de antever. Olha, tem um sinal claro, me parece, de que os Estados Unidos na América do Norte devem passar a ter uma política um pouco mais protecionista. Agora, o grau desse protecionismo vai depender muito da composição de forças que o Trump fizer para governar a partir de janeiro. Então, o lugar do Brasil nas expectativas norte-americanas de investimento vai depender muito de como o Brasil se enxerga no conserto das nações ou no conserto do capitalismo mundial. E isso não está muito claro. Fora a ideia de que Europa e Estados Unidos se tornarão novamente atores privilegiados, não tem nada muito claro ainda. Para a ideia de que Europa e Estados Unidos se tornarão novamente atores